Música Boa tarde meu povo Nesse domingo de sol Estamos rodando pelo Mato Grosso do Sul Indo em direção a São Paulo A São Carlos O marido vai descarregar lá Então Vamos seguindo, sejam todos bem vindos Continuem nos acompanhando Pela Polícia Rodoviária Aqui do Mato Grosso do Sul Correu Cadê? Acho que é Sariema Aquilo lá Que bonitinho Passou por baixo da cerca Boramos aqui No sal Atendimento ao usuário Vamos pegar água Pegar água Pegar água, né? E vamos usar O banheiro aqui Olha, gente Eles estão ali, ó Não sei se é Sariema E é Três Pot Esse passarinho É um casal Estamos aqui no Mato Grosso do Sul O marido parou o caminhão Que a gente viu Aqui que tem água Não queria tanto filmar de pertinho Cadê? Ah, ele corre Ah, lá do outro lado, gente Ó Pegamos água Pegamos água ali no sal Agora vamos seguindo o viagem Dois laguinhos aqui De cada lado Olha os buracos Olha os buracos Vamos que vamos Outro pedágio, gente Encontramos de pedágio Não está escrito Estreando três pedágios novos Na Santa Maria É, ó Que bonito Pedágio novo Na situação que está o asfalto Está caro o pedágio Está por um pedágio Só na parte deles É, o asfalto A pista aqui no pedágio Está bonita Lindinha Lisinha Mas um pedágio Está bonito Depois começa os buracos Gente, chegamos de novo Em uma cidade Mas eu não sei o nome Nem o marido E também tem coqueiros Maria da cidade Até aqui Tem coqueiros Aonde? Não tem o nome ali, não Ah, uma estátua Olha, gente Uma estátua Que legal Estamos em uma cidade Que eu não sei o nome Eu nem cuidei a placa Gente, o nome dessa cidade Que a gente está passando É Cacilândia Cacilândia Mato Grosso do Sul Hoje é domingo A cidade deve ser movimentada Hoje é domingo Então geralmente Domingo, né? Está tudo fechado Vamos indo Eu paro aqui Numa padaria Tem salgado barato Na rua aqui de Cacilândia Perto de uma casa Aqui Uma casa bonitinha Acho que está abandonada Olha a altura do mato, gente Maria pegou salgado E ficou essa Para a gente Vamos embora, gente Vamos embora A bateria do celular Está acabando Cacilândia Deixe seu like Quem não é inscrito no canal Se inscreva E até o próximo vídeo